Fala aí, bom menino, aqui é a Malena0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais um episódio da nossa série de The Sims 4, aqui pra vocês, sim, mais um episódio da nossa série de The Sims 4, caso você não esteja acompanhando, essa série já está gigantesca, tem muitos episódios aí, se eu não me engano tem mais de 50 episódios, e eu tô chutando baixo, porque eu realmente não sei quantos episódios tem, mas mais de 50 com certeza tem, certo? Então é o seguinte galera, se você não conhece a série, se você não tá acompanhando, a gente já tá na terceira geração da bagaça, começamos com o Jânio, agora estamos no Osvaldo e no Danilo, e já temos Regina e Juliana, de onde eu te sudei Juliana? Joaquina, gente, já temos toda a terceira geração da bagaça, certo? Então se você não acompanha a série, não conhece, aqui embaixo na descrição tem um link com todos os episódios, ou caso você esteja assistindo de um celular e quer, não quer clicar na descrição, que não vemos, é um rolezinho, clica aqui ó, aqui ó, que sim, que aí você assiste tudo, tem tudo lá pra você, certo? E galera, no nosso último episódio, muitos de vocês ficaram me criticando, porque, malena, você tá falando que vai envelhecer a menina, não envelhece as meninas, gente, as meninas envelheceu já, vocês estão perdendo tempo, eu não gosto de acelerar nada não, eu gosto que role o processo da coisa mesmo. Mas, cá está as meninas, temos quem? Temos Joaquina, que tá tomando banho, e temos Regina, que está nanando, certo? Elas estão maravilhosamente maravilhosas, e a Joaquina é meio que uma hippie, e a Regina é uma artista, pelo menos é o que, o visual delas, com elas envelhecendo, eu senti a vibe. Mas, bom, Joaquina, minha querida, vamos dar uma olhada aí como está a Joaquina, Joaquina ainda não foi pra aula do ensino médio, é uma aluna nota 7, ok, começa daqui a pouco, e ela tem que atingir o nível 2 em uma habilidade, meu Deus do céu, a escola hoje exige várias coisas ginosas, né? Mas tá, Joaquina, você fez a lição de casa, querida? Você fez a lição de casa? Ela não fez a lição de casa, então vai fazer a porcaria da lição de casa, porque a lição de casa é um bagulho importante. Galera, Oswaldo e Danilo já são idosos, o Ângelo já tá quase chegando, eita, caralho, foi só o que eu falei, o Ângelo vai chegar lá, Gabriela, Gabriela também tá chegando lá, e nós temos um grandíssimo problema, porque se todos esses Sims mais velhos morrerem, as meninas precisam começar a ganhar dinheiro pra manter essa casa, cara, senão, ó, se fodeu. Regina está indo pra escola, e ela foi pra escola com fome, não tem problema, lá na escola tem coisa pra comer, uma coisa que é muito importante ser feita, que vocês sempre falam pra pra eu estar fazendo, o que eu tenho que fazer é clicar em fazer amizade todas as vezes que as meninas estiverem na escola, porque elas fazendo amizades, a gente vai ter opções mais fáceis, de paquerinhas, né, de namorados e namoradas, pra quando a gente estiver interessado nisso mesmo, né, então vamos botar a menina, as meninas, tudo pra conhecer a galera, né, já tá indo pra escola, conhecer o Magali, olha a Magali, e a Mônica, pra onde está? Mas ok, Ângelo, nosso querido, opa, estratégia anti-bullying, agora a Regina está tirando notas boas, os valeitões andam fazendo bullying com ela, ela deve enfrentá-los com uma resposta inteligente ou ignorá-los e torcer para que eles escolham outro alvo. Cara, ignorar é uma coisa que sempre funciona, por quê? Porque se você ignorar, a pessoa vai ver que tá parando de fazer efeito em você e vai procurar encher o saco de alguém que se importa, então vamos ignorá-los, quer ver, ó, é preciso ter um bom autocontrole, mas ignorar os valentões funciona, falei isso? Vem comigo! Código mal feito, já começamos o dia 5 com vários dilemas pra resolver, né? Gabriela anota que seu colega novo inseriu um bug enorme no código, ela conta pro produtor ou fica quieta e tenta consertar o bug? Vamos entregar o coleguinha, né? Vamos entregar, ganha desempenho pequeno, mas muito bem, vamos, ganhamos alguma coisa, né? Mas ok, galera, seguinte, uma coisa que eu acho que falta nessa casa, que eu acho que é legal a gente colocar, até pra evitar os Sims deixarem louça, tipo no banheiro e onde for, é uma lavadora, lava, aqui ó, lava louça, lavadora de louças, eu acho que é uma coisa legal da gente se ter aqui, certo? Então vamos botar uma lavadora de louças, porque aí às vezes você evita a suzeira, né? Voltando a Ângelo, que estávamos falando aqui, ele é um autor freelancer que escreveu Amor é Amor, certo? Caramba! Outra coisa aqui, vamos lá! A próxima tarefa em classe de Joaquina é em grupo, seus colegas de grupo são todos bem espertos, ela deve tentar contribuir tanto quanto eles ou simplesmente deixar fazer o trabalho? Tem que contribuir sim, ficar ainda nas costas do amiguinho não é uma coisa muito legal, então vamos lá, vamos precisar ter uma criatividade muito grande. Joaquina conheceu o Josefa na escola, olha que belo par de nome, Joaquina e Josefa, livro lúdico. Vamos aproveitar que ele está, assim, um pouco, como é que fala? É, é, mistérios culinários? O livro lúdico, o livro lúdico é uma coisa meio viajada, então qual vai ser o nome do livro lúdico? O pé do padre, não sei porque foi a única coisa que veio na minha cabeça. O que escrever desse livro? O pé do padre está doendo e simplesmente decide andar sozinho. É essa aí, é essa aí, ó, ô céu, amor, quer vir na minha festa de aniversário? Não, não quero, porque você, desde o começo, está tentando botar discórdia no relacionamento de Osvalangelo. Ele está tentando botar discórdia no relacionamento de Osvalangelo e nós não queremos isso, né? Mas tudo bem, as meninas voltaram, vamos olhar aqui então quem foi que elas conheceram, né? Josefa, olha, Josefa é uma mina bonita, Josefa é uma mina bonita, Frederico a gente conheceu, Juliana, Juliana também é uma menina bonita e é isso, vamos olhar agora quem foi que a Joaquina conheceu, Magali, ela conheceu Magali, ok, conheceu a Josefa e o Tomás ela já conhecia. Legal, cara, a gente tem vários amigos adolescentes, rola fazer uma festinha qualquer dia desses aí pra gente ver quem que rola uma química, né? Vamos ver isso. Ai, antes que eu esqueça, cara, a gente precisa reformar esse quarto aqui, esse quarto não pode ser mais um quarto de criança e sim ser um quarto de atividade para adolescentes. Isso é o que a gente tem que fazer, né? Ih, deletei o quarto, meu Deus do céu! Pronto, eu não queria ter feito isso. Vamos então montar um quarto de adolescente. Opa, eita, fiz cagada. Vamos montar um quarto de adolescentes aqui então. Começando por papel de parede. Esse aqui é um papel de parede bacana. Que cor que tem? Vamos, essa cor aqui é uma cor legal. Agora vamos pensar no chão da coisa. Ah, esse é bonito, mas é um chão de Halloween. Mas eu queria um quarto mais colorido. Vamos mudar a cor do papel de parede? Eu vou mudar a cor do papel de parede. Vamos mudar a cor do papel de parede. Que cor que a gente pode colocar? O vermelho ia ficar legal, mas esse aqui também... Assim... Pô, esse aqui ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito! Gostei, ficou mais bonito que o outro lá que a gente tava vendo. Até que eu gostei da combinação, galera. Eu não sei vocês, mas eu deverasmente gostei. Vamos mobiliar então esse quarto. Queremos o quê? Queremos um quarto com coisas bonitas, né? Vamos ver o que tem de instrumento aqui. Não, coisa de criança não. Vamos procurar por instrumentos. Instrumentos em criativas. Um violão. O violão é sempre uma boa. Bota um violão aqui. Um piano. O piano... Quanto tá o piano? O piano não tá tão caro, não. Eu quero um piano menor, cara. Esse piano é muito grande. Caramba, será que não tem um pianinho menor, não? Vamos botar um piano aqui também. Eu quero um piano nesse negócio aqui. Pera aí, bota esse piano aqui. Uma mesa de pambolinha é uma coisa legal. Acho que eu vou colocar esse kit de xadrez aqui dentro também, ó. Faz mais sentido, né? Mas tá. Banquinho de meditação. Mesa jogável. Cubo do futuro de previsão provisórias. Caraca, tio! Essa aqui é muito louca. Quanto que essa aqui é? Ah, não é tão caro, não. Mas, ó. É um bagulho de jogos. Outra coisa que a gente tem que fazer é, infelizmente, acabar com o parquinho, né? Porque as meninas não brincam mais no parquinho. E o que a gente pode colocar que elas talvez gostem? Uma torre de observatório. Vai que elas curtem dar uma olhada nas coisas aí. Um laboratório. Mesa de massagem. Não, acho que tá legal já aqui a quantidade de coisas aqui. Ficou, ficou, ficou... E até que eu não gastei tanto dinheiro. Porque a gente tava com 29 mil. Agora temos 30. Até que a gente, jogando essas coisas fora, a gente conseguiu uma graninha. Mas, massa! Galera, é o seguinte. O nosso episódio de hoje, então, de The Sims 4 vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Não esqueça de ativar o sininho. Sério, toda vez que você ativar... Se você ativar o sininho, toda vez que sair vídeo novo no canal, você é avisado. Então, é uma maneira ótima de não perder nenhum vídeo aqui no canal, certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito bem pra assistir. Um beijo da loira. E eu fui!